Eu vou provar para você que este pilar aqui suporta 37 fusquinhas empilhados um em cima do outro. Você não ouviu errado não. Esse pilar aqui suporta 37 fusquinhas empilhados um em cima do outro. E não é carga máxima não, é carga máxima com segurança. Caramba Fred, você tem certeza disso que você está falando? Que esse pilar aqui suporta 37 fusquinhas? Vem comigo que eu vou te mostrar, vou fazer as contas aqui facinho. Você precisa de três informações. Primeira coisa, antes de passar essas três informações, a gente está falando quanto que esse pilar suporta de carga vetorial, ou seja, peso de cima para baixo. E é isso mesmo que eu falei, 37 fusquinhas. Você precisa de três informações para fazer essas contas. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo nesse vídeo, como que a gente faz essas contas. E de quebra você já vai aprender a calcular quanto que os pilares que você tem na sua casa suportam de carga. Você precisa ter as três informações. Quais são essas três informações Fred? Primeira delas, você tem quatro barras de ferro, pelo menos quatro barras de ferro dentro de um pilar de pequena dimensão como esse, de 10 milímetros, colocadas no sentido longitudinal em pé. Se você tem quatro barras de ferro e você tem estribos com pelo menos 4,2 milímetros, a cada mais ou menos 20 centímetros de distância um do outro, você tem, então, o aval da norma para dar sequência nas contas. Com a próxima informação, a gente precisa saber as dimensões do pilar. Nesse caso, a gente tem um pilar de 14 por 26. Esse pilar de 14 por 26 está também dentro da norma. Qual a norma que o Fred está falando hoje? Da 6118. A norma 6118 é a que orienta os trabalhos de concreto armado em construções de pequeno porte. Tá legal? Então a gente tem quatro ferros longitudinais de 10 milímetros envolvidos por estribos de 4,2 no máximo a cada 20 centímetros de distância um estribo do outro. A gente tem um pilar com seção mínima de 14 por 26. Ok, já tenho duas das três informações. Qual é a terceira informação? Qual a resistência desse concreto em MPA? O que é o MPA? O MPA é a medida de resistência em megapascal. E o concreto, segundo a NBR 6118 ainda, o concreto para obras residenciais, concreto estruturante. Elementos estruturantes são brocas, são vigas baldrames, são blocos de apoio, blocos de coroamento, sapatas, pilares, também conhecidos como colunas, vigas, lajes, piso de concreto. Tá legal? Esses são basicamente os elementos estruturantes. E eles precisam de um concreto, segundo a 6118, de pelo menos 20 MPA. Trabalha entre 20 e 25 MPA. Aqui, como referência, ele tem 25 MPA esse concreto, mas a gente vai fazer a conta como se fosse um concreto de 20 MPA. Porque 20 MPA já é um concreto bem resistente para as construções residenciais. Então vamos fazer a conta como 20 MPA. Agora vamos para a conta, Fred. Como é que a gente faz a conta? Eu vou fazer aqui com a calculadora mostrando para vocês. Primeira coisa, a gente tem que saber o quê? Quanto de peso o concreto suporta de acordo com a sua dureza. Para cada 1 MPA o concreto vai resistir em média nas cargas vetoriais a 10 kg força por centímetro quadrado. Então para cada centímetro quadrado, quadradinho de 1 por 1 centímetro, você consegue colocar 2 pacotes de arroz se o seu concreto tiver 1 MPA. E se o concreto tiver 20 MPA, Fred, é só multiplicar por 20. Então a gente já sabe o quê aqui? A gente já sabe qual é o MPA desse concreto, que é 20 MPA. A gente precisa saber quantos centímetros quadrados a seção desse pilar tem, que é 14 por 26. Primeira conta que a gente faz aqui, eu coloco 14 e multiplico por 26. Aqui, 14 vezes 26. Deu 364 centímetros quadrados. Se eu tenho 20 MPA, 20 MPA tem uma resistência por centímetro quadrado de 200 quilos. Então eu tenho uma resistência de 200 kg força por centímetro quadrado nesse pilar. Então eu vou multiplicar 200 por 364, vezes 200. Eu tenho qual resultado? Eu tenho 72.800 quilos. Eu consigo colocar 72.800 quilos em cima desse pilar. Só que esse, em laboratório, é o ponto de ruptura desse concreto. A gente não quer que o concreto rompa, a gente não quer que o concreto quebre, porque senão vai cair a casa na nossa cabeça. Então qual que é o fator de segurança aplicado na engenharia no Brasil hoje em dia? A gente pega esse número aqui, 72.800 quilos e divide por 1,4. Aí a gente chega em qual resultado? 52 toneladas. Esse pilar aqui suporta com segurança 52 toneladas. Fred, e a história dos fusquinhas? A gente só faz as contas. É pegar esses 52.000 quilos e dividir por mais ou menos 1.380 quilos, que é o peso mais ou menos de um fusquinha. E qual é o resultado que a gente tem? A gente consegue colocar 37 fusquinhas, vírgula 68. 37 fusquinhas com segurança colocado em cima desse pilar. Fred, como é que eu faço essa conta na minha casa? A primeira coisa você tem que saber, e provavelmente você já sabe. Tem quatro barras de ferro longitudinais? Você tem quatro barras de ferro longitudinais que são de 10 centímetros? Ou melhor, de 10 milímetros de diâmetro? Você tendo isso, você pode começar a fazer essas contas que eu passei para você. Aí você vai pegar uma trena, ou uma fita métrica, ou uma régua, seja lá o que for, e você vai medir essa medida aqui, que é a espessura do seu pilar. Lembrando que é 6118, indica que a gente tenha pilares com pelo menos 14 centímetros de espessura. Tem muita gente que faz a residência com o famoso tijolo baiano, que é o de 11,5 por 14 por 24, e trabalha com o pilar na largura de 11,5. Fred, vai cair minha casa? Eu vi muitas casas feitas com pilarzinho de 9 e não cai. Principalmente casas de um pavimento, com uma laja ou só com telhado. Mas não é isso que manda a norma, tá gente? A gente vai aprender com os engenheiros, que no caso não sou eu, eu sou apenas um mero construtor, se bem que isso não tem nada de mero. Então a gente vai aprender com a engenharia e com os engenheiros que a gente precisa fazer pilares de pelo menos 14. E a norma também diz isso. Então você vai medir aqui, deu 14, aqui deu 26, 14 por 26 também é o mínimo, tá gente? Deu 14 por 26, a gente tem 364, porque 360 é a seção mínima de um pilar em obras residenciais. Desculpa. Então aqui a gente tem 364 de seção do pilar em centímetros quadrados. Se você tiver um de 15 por 30, 15 por 30 é só multiplicar, 15 vezes 30, 45, coloca o zero, 450. Aí você tem 450 centímetros quadrados. Fred, qual que é a resistência do concreto que eu chego lá com uma massa 3 para 1? Gente, a massa 3 para 1 você vai ter aí de 10 a 15 MPa. Aqui nesse concreto a gente tem também, tem dois macetes que eu vou passar para vocês que são muito importantes. Esse concreto a gente tem ele com 25 MPa, mas por que a gente tem essa resistência a mais? Porque a gente conseguiu diminuir a quantidade de água. Como que eu faço para ter um concreto mais resistente? Primeiro você tem que olhar o cimento que você está usando. Esse é um cimento de fator de dureza de 32, que é o CP2E 32, por exemplo. O último númerozinho é 32, então você alcança uma resistência sem aditivo de no máximo 32, só que você tem que trabalhar com uma pasta muito concentrada de cimento para chegar nesse valor e com pouquíssima água. Não é muito fácil de trabalhar, na verdade é muito difícil fazer isso. Mas você consegue chegar num concreto de 20 MPa, por exemplo, usando aí umas 4 a 5 latas de areia para cada saco de cimento. E detalhe, muita gente gosta de pôr mais areia do que pedra. Isso não é legal, gente. A gente briga pra caramba nas obras aí falando disso e não é legal. É só lembrar o seguinte, você faz sua casa em cima da areia, o que acontece com ela? Ela vai afundar. Teve um mestre há uns 2 mil anos que falou uma coisa assim, né? O homem prudente constrói a casa em cima da rocha. Então se você fizer em cima da areia, ela tende a se desagregar mais fácil do que se você fizer em cima da pedra. Por isso, apesar de ser mais difícil trabalhar, o ideal é sempre trabalhar com uma proporção de um pouco mais de pedra do que areia. Fred, mas é difícil. Eu sei, eu sei que é difícil. Mas ninguém falou pra gente que ia ser tudo moleza, tchutchuquinha ou facinho. Realmente não é fácil. Mas o ideal é usar 4 a 5 latas de areia, 6 a 7 latas de pedra, de brita, brita 1 pedrisco. E aí você vai já chegar com um saco de cimento num concreto ali próximo dos 18 a 20 MPa. Às vezes um pouco mais de 20. Agora, como que eu faço pra diminuir a quantidade de água pra aumentar a resistência do concreto? Você pode usar esse camarada aqui, ó. A gente tá usando ele já tem uns 3 meses. Esse aqui é o Metremix Grout. Esse Metre Grout aqui é uma embalagem de 50 gramas. Bem levinho, uma embalagem de 50 gramas. Você usa essa embalagem aqui pra cada um saco de cimento e você aumenta a resistência do seu concreto em aproximadamente uns 30% tranquilamente. Então a gente tá usando, eu recomendo. Muita gente vai falar nos comentários como falaram no último vídeo. Fred, mas você tá vendendo o produto? Aí eu quero dizer pra vocês, gente. Tô sim. E daí, qual o problema? Eu testei, eu fui pra dentro do laboratório. Tem um laboratório em Osasco, aqui na região metropolitana de São Paulo. Eu fui pra dentro do laboratório acompanhar a ruptura dos corpos de prova do concreto feito com esse camarada aqui, ó. Feito exatamente como eu tô falando pra vocês. E ele aumenta tranquilamente aí de 30% na resistência do concreto. Qual é o problema eu vender um produto que eu participei dos testes, que eu tenho certeza que é bom e que o preço não é absurdo? Vou deixar o link pra vocês fazerem a compra aqui. Vou deixar três links aí. Um com 10 unidades, com 20 e um com 50 unidades. Aí você vê a quantidade que você precisa. Ah, vou fazer uma laje aqui e vou usar 30 sacos de cimento. Você vai lá e compra 30 unidades. Põe uma pra cada saco de cimento. Seu concreto vai ficar show de bola. Ele vai ficar mais fluido, vai ficar mais resistente usando isso daqui. Eu falei que ia dar duas dicas pra melhorar o concreto de vocês. Essa é a primeira dica. A mesma norma que eu citei, que é a 6118, vai nos orientar o seguinte. Todo concreto com ferro, que é o concreto armado, precisa ter uma capa de cobertura de pelo menos 25 milímetros, que é 2,5 centímetros. Só que quando você faz uma forma de madeira e coloca a forma de madeira em volta da sua estrutura de ferro que vem aqui dentro, que é o ferro estribado, né? Que é o ferro 4, ferro longitudinal com os estribos amarrados. Você não consegue ter certeza se essa ferragem não vai se aproximar muito da madeira. E aí você, se o concreto, por exemplo, estiver aqui e o seu ferro se aproximou da madeira, você vai ter uma capa de concreto pequena. Qual que é o problema disso? O problema é que o concreto absorve um pouco de água. Por mais que o concreto seja bem compactado, ele não é 100% impermeável. Ele sempre é um pouquinho poroso, então ele vai absorver água. Quanto mais distante da superfície estiver o ferro, ou seja, pelo menos 2,5 centímetros, melhor. Fred, como é que eu faço para garantir uma cobertura de concreto? Como é que eu faço para garantir que a ferragem não vai balançar dentro da caixaria e vai encostar na madeira e vai ter uma cobertura quase zero de concreto? Com esses espaçadores aqui. Aqui eu estou com um espaçador que garante a cobertura mínima. Esse aqui é para ser colocado no estribo, tá? No ferrinho de 4,2. Você vem e encaixa. Como é que eu encaixo ele, Fred? Ele tem uma entrada aqui. Deixa eu mostrar para vocês com esse que está sem o ferrinho. Ele tem uma entrada aqui, tá vendo? Ele tem uma entradinha aqui, deixa eu focar bem na câmera. E aí você força aqui e ele vai entrar, tá vendo? E aqui ele está no lugar. Ele encaixou, parou no lugar e aí você tem uma distância mínima do ferro para madeira que é de 2,5. Se você tiver uma caixaria, por exemplo, nesse caso que eu costumo fazer sempre a caixaria com 14, você faz a sua ferragem com 9 centímetros de abertura, você tem 30 milímetros. Então ela fica com um pouquinho de folga. Vai garantir, isso aqui vai garantir para você 2,5 centímetros de capa de cobertura. Sem isso você prejudica a vida útil do seu pilar. Então é muito importante, vigas, pilares, baldrames, que você utilize esse tipo de produto aqui. Para isso aqui eu compro pela internet, eu entro aí no Mercado Livre, procuro, compro os pacotes fechados com 100 unidades e aí eu tenho bastante para ir utilizando. Um pilar como esse daqui eu utilizo, por exemplo, 2 em cima, 2 aqui, 2 lá embaixo. De cada lado eu estou falando de 6, 6, 12. E aí eu ponho mais uns 2 aqui na cabeça. Eu uso uns 14, 15 e eu garanto que esse pilar aqui tem o espaçamento certo, a capa de cobertura certa de concreto. E aí, ah Fred, você comprou 100 unidades, você consegue fazer o que com 100 unidades? Se eu pensar que aqui eu estou usando, vamos exagerar, que eu estraguei algum, aqui eu estou usando 15. Com 150 unidades eu faço 10 pilares. Muitas das residências que a gente vai trabalhar tem 20, 22, 26 pilares. Então se você comprar uns 300 desse aqui, uns 300, 400, 500, você vai ter uma quantidade suficiente para fazer toda a obra de uma casa. Percentualmente isso aqui é irrisório, é irrisório o valor disso daqui pelo que ele oferece de qualidade. Então fica aí as duas dicas. Garante a resistência mais alta do seu concreto com o Metri Mix Grout. Garante a capa de cobertura do seu concreto com esses espaçadores. Agora comenta aí se você tem coragem de colocar 37 fusquinhas em cima de um pilar como esse. CCC, curte, comenta e compartilha. Acelera aí o dedo nos coraçãozinhos para a gente saber que você está gostando. Só que eu preciso muito do seu comentário, com as suas dúvidas, com as suas perguntas, com as suas críticas. Não tem problema, tá legal? E não deixa de conhecer os produtos lá no site lojametri.com.br. Ah, eu já ia esquecendo. Você vai utilizar o cupom lá no site lojametri.com.br. Você vai utilizar um cupom de desconto que é o FRED10. Tudo junto, maiúsculo FRED10, sem espaço, sem ponto, sem nada. Você digitou esse cupom lá, você já tem 10% de desconto. 10% de desconto significa que se você fosse pagar R$10 no saquinho, você vai pagar R$9. Se fosse pagar R$9, vai pagar R$8 e R$10 e assim sucessivamente. Legal? Bem-vindos mais uma vez ao Dicas do FRED. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.